Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera mais uma corridinha GTA aqui pra vocês, tamo junto aqui no GTA On Fire Só se inscrever aqui no canal, me seguir e me adiciona aqui também que a gente joga junto Eu vou criar um comando aqui pra gente, eu to por enquanto usando o... eita Galera, eu to meio destreinado sem o nosso aqui, não lembro mais como faz um monte de coisa Não lembro mais os comandos Ah, olha essa arma aí Ih, eu tenho armas corridas que gosto Como é que eu ativo? Não lembro mais Como faz pra atirar? Não lembro mais, sério Não, não quero sair de nada Acho que o Aperture trouxe errado Sobe, 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 sobe Não quero nada Como é que eu ativo o negócio? Ah, já sei É assim? É assim? Ah, é assim que ativo Como é que eu ativo o... Flipou, flipou, flipou E... e... Explode não Como é que eu ativo... Já assim que faz o... Flipou... Tá louco, cara Como é que eu ativo os... Flipou eu já sei, é aqui, olha Vocês estão indo pro lado errado Jumentos Ficando indo pro lado errado, cara Ou não, ou ele volta Eu vou ativo Ah, peraí peraí Não lembro mais, eu ativo um monte de coisa Mas a correria é maneira Essa corrida aqui tem 68% de aprovação faz a curva ah, até que tô jogando bem pra quem não joga isso aqui há muito tempo por isso que eu botei aqui no canal, tô voltando ativo aqui com os meus não, 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 não eu esqueci que esse aqui não é, esqueci de restaurar ah, esse aqui que joga o míssel, já sei, peraí vamos lá, vamos pegar de novo é muito anta que eu tô, né, eu tô muito anta peraí muito anta é os caras que estão indo pro lado errado eu tô no primeiro, pô é aqui, ó tem um nitro, e se eu pegar um nitro ele faz, ó, tô na segunda volta, tô na frente ah, essa é a corridinha que não é susto tá show de bola muito boa essa corrida, tá vazio, tem ninguém a galera aqui, ó, tá jumento aê, mandei pro saco caro desculpa aí, amigão desculpa, desculpa já pensam, desculpa desde agora foi mal como é que sai com o ativo do nitro? deixa eu tentar aqui não, é isso aqui não perdi até a técnica de ativar o nitro caraca, que louco peraí só tem um míssel de cada vez como é que eu ativo o nitro? virou, 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 flipou like a cat, flip like a cat, vai ah, é um ou outro, beleza eu pego o nitro, eu pego o míssel o cara tá pulando errado, cara eles tão pulando errado, loucos loucos, os caras tão bêbados, cara aí, essa hora da manhã já meio que tô gravando de manhã esse joguinho aqui essa corrida é sensacional de GTA galera, vale muito a pena depois de ver o nome da corrida aí adicionar nos seus favoritos é bem maneiro joga com os amigos cara GTA é um jogo sensacional, né tem os criadores que são excepcionais vamos pra primeira já retomei, como? já retomei no GTA on fire olha lá, a primeira, a bandeirada olha a bandeirada uou flipei bonito já vou passar a Cinematic Style yeah show de bola corredinha rápida aqui só pra vocês ficarem ligados aqui no GTA voltando ativa toda mostrando aqui as corridas maneiras dos criadores e já deixa seu like se inscreve no canal você aqui no Twitter no Facebook é isso daí valeu galera agradeço pela audiência um abraço até o próximo vídeo fui Tchau 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 E vai melhorar